Olá, amigos e amigas que me acompanham, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 13 motivos que podem levar a demissão por justa causa no ambiente de trabalho. E vamos lá analisar, então, um por um. O primeiro item aí é muito comum, o ato de improbidade, desnastidade, abuso de confiança, fraude, furto, furtar durante o ambiente de trabalho, isso aqui é até meio óbvio, né? Não pode furtar durante o ambiente de trabalho, adulteração ou qualquer ato que caracterize má fé. Vamos tomar cuidado aí com esse tipo de coisa, assim a gente garante o nosso trabalho. Então, o ato de improbidade está na lista aí. O item 2 é incontinência de conduta, prática de ofensas ao pudor, desrespeito à dignidade dos colegas, pornografia. Eu mesmo conheço uma pessoa que foi mandada embora em um posto de gasolina por ficar assistindo pornografia durante o ambiente de trabalho. Ele trabalhava de noite e aí foram ver no histórico lá, estava cheio de site pornô, X-Video, RedTube e por aí vai. Aí ele foi mandado embora, então já era previsto isso aí, né? Obscenidades e assédio também. Vamos tomar cuidado com esse tipo de atitude aí. Incontinência de conduta pode sim mandar você embora por justa causa. Então, bora tomar cuidado, pessoal. Vamos analisar agora aqui o item 3 aí. Negociação habitual. Isso aqui é comercializar no âmbito da empresa, sem autorização do empregador. Ficar comercializando coisa aí no ambiente da empresa, sem autorização do seu chefe, pode gerar bastante dores de cabeça. Então, vamos evitar isso aí, pessoal. Quer negociar? Vamos negociar um pouquinho fora ali do ambiente do trabalho. Beleza, pessoal. O item 4 aí, condenação criminal. Isso aí acontece quando o empregado recebe uma condenação sem direito mais de recorrer. Bateu o martelo ali, não tem mais como o cara vai ser preso realmente. Nesse caso, o empregador, né? No caso, pode mandar aí por justa causa. Lembrando que cada um desses itens aqui pode vir, acontecer ou não. Vai depender também do relacionamento que você tem aí com o seu patrão. Beleza, pessoal. Vamos aqui analisar juntos aí o item 5 dessa nossa lista. O item 5 é a decídia contumaz. Atrás e faltas ao trabalho constantes, injustificadas. Falta de interesse no exercício da sua função. Aquele famoso preguiçoso, nunca quer fazer nada. Isso aí pode gerar bastante dores de cabeça também. O item 6, embriaguez em serviço. Claro, chegar bebum. Chegar bebum ao trabalho ou se embriagar no horário de expediente é algo até meio óbvio que pode te mandar embora, né? Chegar drogado também vale nessa listinha aí. Então, né? Item 6 aqui. Vamos evitar, pessoal. Vamos evitar aí pra garantir o nosso trabalho, pra garantir o nosso ganha-pão. O item 7 aqui é a violação de segredo na empresa. Revelar uma informação sigilosa que pode causar prejuízo ao empregador aí, ao seu chefe, à sua empresa. Então, violação de segredo na empresa é algo gravíssimo, né? É algo gravíssimo e temos que evitar cometer esse erro aí. Cometer esse erro e entrar na Sarapu que pode fazer você perder o seu emprego. O item 8 é indisciplina ou insubordinação. Olha o rapazinho aqui todo nervosinho, né? Não quer fazer nada, não quer trabalhar. Desobediente a uma ordem específica, verbal ou escrita. Todo revoltado, indisciplina ou insubordinação é um item aí que a gente tem que tomar cuidado. Então, também, né? No mínimo, vai tirar uma advertência aí. Abandono de emprego. Faltar o trabalho por mais 30 dias. Aquele cara que realmente some, sumiu. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo aí falando sobre abandono de emprego. O que caracteriza o abandono de emprego. E quando você pode realmente mandar esse cara embora. Nem sempre a gente pode mandar a pessoa embora, né? Às vezes a pessoa não vai lá durante 30 dias e não é porque ela abandonou o emprego. É porque ela tá doente, né? Tá no hospital e você não sabia. Então, você não pode mandar uma pessoa doente embora. Então, vamos tomar cuidado. Quer saber um pouquinho mais aí sobre o assunto? Assista o vídeo Abandono de Emprego aqui do Contabilidade TV. Vamos agora aí para o item 10, né? O item 10 é bastante interessante que é a agressão física. Em qualquer lugar, contra colegas de trabalho ou dentro da empresa, contra qualquer pessoa. Ficar brigando, ficar se espancando. Lugar de brigar, gente. Olha, não tem lugar de brigar. É só no esporte UFC, né? Tudo no ringue, com regras, enfim. Quer brigar? É um esporte isso aí, né? Brigar sem regras é demissão por justa causa. Não se briga nem na rua, né? Muito menos no ambiente de trabalho. O item 11 é lesões, a honra e a dignidade. Proferir gestos ou palavras que afetam a dignidade de um colega ou superior, né? Ficar ali com gestos ou palavras que afetam a dignidade de um colega ou superior. Um monte de palavrão toda hora. Isso aí pode complicar aí para você. Então, lesões, a honra e a dignidade é muito perigoso. Jogos de azar. Esse aqui é interessante, né? Praticar qualquer tipo de jogo de azar no âmbito da empresa. Fazer bingo durante o ambiente de trabalho. Ainda tem gente que faz bingo e bebe ainda cachaça junto. Acredite, se quiser. Eu já vi acontecer isso aí, pessoal. Então, né? Evite isso aí. Jogos de azar. Praticar qualquer tipo de jogo de azar no ambiente da empresa. Não pode. Beleza, pessoal? E o item 13 aí. Segurança nacional. Prática de atos atentatórios contra a segurança nacional. Isso aqui até é óbvio, né? Imagina você baixar ali um terrorismo ali na medida de trabalho. Não vai dar certo. E para a aplicação da medida extrema de justa causa, é fundamental que sempre se faça comunicado por escrito do ato com cópia e aviso de recebimento, de preferência por telegrama ou anúncio. Tem que estar por escrito ali, bonitinho, bacana. E quando ocorrer a terceira advertência, por motivo leve, deverá obrigatoriamente ser seguida de dispensa imediato por justa causa. Se não for imediato, a gente entenderá que ocorreu o perdão. Então, isso aqui também é um pouco assim, cabe reflexão, né? Cabe reflexão, muitas vezes, às vezes você consegue até negociar e reverter a justa causa aí com o seu patrão, né? Mas a via de regra, geralmente, é esse procedimento aí. Beleza, pessoal? Recomendo estar lendo aí também o artigo 482 da nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você inscreva-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos apostados aí para você. Tem vídeos aqui de empreendedorismo, né? Conheça a história do Netflix. Aqui, esse vídeo que eu estava recomendando para vocês, quantos dias ou quantas faltas caracterizam o abandono de emprego. Esse vídeo é muito interessante, tem tudo a ver com esse vídeo aqui. Curso de contabilidade grátis, né? Contabilidade TV News, exame de suficiência com resoluções para você poder estudar aí, empreendedorismo, abertura de empresas, educação financeira e muito mais. Esse canal aqui, Contabilidade TV, é bacana e vale se inscrever. E também, se possível, você clicar aqui no canal Léo Utirra, que é meu outro canal, onde eu falo aí sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vive aí, né? Aqui eu trago coisas engraçadas, curiosidades, vlogs, enfim, muita coisa bacana aí para você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br, Contabilidade TV. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. E fui! Que Deus abençoe, pois senão não somos ninguém. Tchau, 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 tchau.